A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiel. Não, não é o bacalhau. Também não é o cão, que é o fiel amigo também. O fiel do teatro. Quem é o fiel do teatro? Ou quem era? Se bem que continua a haver muitos fiéis no teatro. O fiel, antigamente, no teatro, era quem ficava no teatro. Depois de tudo acontecer, depois das representações, depois do público sair, depois de toda a gente sair, o fiel ficava no teatro. Dormia ou não no teatro. Muitas vezes viviam dentro do teatro. O fiel era aquela pessoa que velava pelo teatro, para que nada fosse perdido, para que nada de mal acontecesse a este sítio maravilhoso que é o teatro. Para que, no dia seguinte, tudo estivesse bem. Para que os camarins estivessem fechados. Nada foi roubado. Nada... Tudo estava intacto. E o fiel tinha essa função. Hoje já não há fiel. Já não há o fiel. Mas há muitos fiéis ao teatro. Pessoas que continuam a vir ao teatro, a ver, a fazer teatro, e pessoas também que ficam dentro dos teatros durante a noite. Os seguranças. Obrigada, fiel. A prendeção. P